E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, tudo bem com vocês? Comi que tudo ótimo. Casual aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e tem novidade cabulosa circulando na nossa comunidade que saiu durante esse final de semana, tá bom? Ó, tem coisa bacana, muito interessante, né? Principalmente pra quem tá hypado aí pra o futuro de Genshin Impact, tá? Tô aqui com o Manudão, pode dar um alô, Dom? E aí, meus queridos, como é que vocês estão, cara? Eu tô animado com essas coisas, viu? Com essas notícias que saíram. Cara, é aquilo, né? Quando o Genshin tem momentos que ele tá lá embaixo, não tem tanta novidade assim. E lógico, né? Essa atualização agora que vai tá chegando, que é a 5.3, é uma das atualizações, sim, mais quentes do Genshin. 5.2. Não, a... Não, é a 5.2 já rolou já, já teve resumo. O que tá vazando, o que tá saindo agora são as coisas da 5.3, tá? Desculpa, eu... É, das 5... Não, a 5.2 já tem. Inclusive, né, Dom? Emendando aqui que você já falou a respeito da 5.2, já tem vídeo sobre tudo o que rolou na 5.2 aqui também, tá bom? Então, caso vocês queiram conferir, é só tá olhando o comentário fixado, né? Ou tarem olhando aqui no canal, cara. Tem bastante tema aí, mano. Dom, sejamos honestos. Tem muito papo pra galera escutar enquanto explora os mapas do Genshin, velho. Tem sim, tem sim. Se você, cara, olha só, você é new player, tá? Ou você também é player mais antigo, mas tá cheio de missão. Você normalmente que pode ser aquele player que eu abandonei Genshin em Sumero, voltei em Fontaine e nunca pisei na terra de Dendro, né? É, eu tenho floresta e todos os desertos pra explorar. Não tem o que ouvir? Cara, coloca os vídeos aqui do Casual e vai escutando, cara. Ó, tem muito papo e eu falo pra caramba. Nossa, tem muito papo, muita conversa e tem temas aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, pra começar, Dom, a gente tem uns temas aqui intrigantes, né? Eu acho que o primeiro de tudo é uma melhoria no Genshin Impact que vai ser implementada, que o que acontece? Há umas semanas atrás eu tava na stream com a galera, né? Na live ele jogando e tal. E, cara, a gente tava explorando e limpando o mapa. E eu falei, pô, galera, pô, a Rui poderia dar um... Eu sei que a bússola tá legal, mas a Rui poderia dar um update aqui, né? E talvez colocar pra achar a caixinha de mora, né, Dom? Porque, no final das contas, você vê muito mapa aí que tá, sei lá, 99%, 98% e, putz, mano, às vezes você pega uma caixinha de mora que tava debaixo de um barco, de um lado de não sei o quê, entendeu? E completa a porcentagem. Então, a gente tem que... Comigo aconteceu literal isso, cara. Você acabou de descrever a minha vida. Ô, Dom, eu acho que tá definitivamente aquilo, tá ligado? Atire a primeira pedra. Quem não precisou pegar uma caixinha de mora pra completar 100% do mapa? Tá definitivamente desse jeito. É. Porque eu lembro que foi aqui comigo, ó, nesse mapa aqui, ó. Tá vendo? Tinha umas caixinhas... Ah, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo ao meu mundo, pessoal, cara. Tinha duas caixas de mora. Aí, literalmente, nessa área, eu peguei... Tava 98%. Eu peguei uma, foi pra 99%. Eu peguei outra, foi pra 100%. Eu falei, meu amigo. É uma sacanagem, né, mano? Mas, enfim, né? A melhor, Dom, no que ela se consiste? Em, basicamente, quando você utilizar a bússola aqui... Ao invés de mostrar só o baú que tem no mapinha, né, que é o baú normal que você encontra, a bússola também vai apontar os desafios disponíveis pra você fazer naquela área pequena. Bicho, isso é bom demais. Aqueles desafios de tempo, né? Exatamente. Não tava demorando, né? Porque o desafio único jeito de você olhar... Ok. Desafiou. Fala nele aí, ó. Ou você vê aquele totem com uma marcação vermelha, ou você acompanha pelo mapa interativo. Mapa interativo. Aham. Né? Ou era literalmente no olho, ou você acompanhava pelo mapa. E, às vezes, cara, vamos lá, eu não gosto muito de explorar pelo mapa interativo. É por isso que, de vez em quando, fica 98% ou 99%. Mas tem muita gente que gosta, cara. Cada um joga do jeito, né? Eu acho que todo mundo... Tem gente que... Tem seu jeito, né? O Geishin, ele tem essa liberdade, né? Tem gente que gosta de pegar e ir pro mapa interativo justamente pra quê? Pra não deixar faltando nada. Pra literal, quando pega 100%, é 100% mesmo. Eu já sou aquela pessoa que gosta de ir mais livre e tal, vai andando, pulando de telhado em telhado e pegando as coisas. Então, vira e mexe, eu deixo passar uma coisa ou outra. Tanto que, quando, às vezes, eu tô fazendo live, eu encontro um baú. Cara, eu já encontrei baú em Liyue. Eu falei, mano, da onde que veio isso daqui? Esse negócio já tá, tipo, 100%, já faz três anos e tamo aí. O pessoal, é, tá vendo? Não joga, não joga, dá nisso. Eu falei, ó, desgraça, né? Complicado, né? E a gente todo dia jogando, né? A gente joga todo dia, o dia inteiro. Mentira, o dia inteiro não. Mas joga todo dia. E aí, tá sempre falta uma coisinha ou outra. E a bússola, eles já deram uma melhorada, né? Já de começar a marcar. O update muito boa. Os baús e tal. E, cara, com essa coisa dos desafios, vai ajudar mais ainda. Eu acho, sincero, casual, que não só os desafios, mas eles deveriam pegar e mostrar, às vezes. Tipo, esses totens, tá vendo? É, esses aqui, né? Pra poder ativar. Esses totenzinhos. Cara, mostrar baú que tem ali perto. Que sejam puzzles. Aí, às vezes, o baú, ele não tá ali marcado. Mas ele deveria marcar isso também. Eu espero que em algum update mais pra frente, isso também venha. Porque, pelo que parece, é só os desafios de tempo. Aham. Eu acho que o de tempo de arco, parece. É tempo e arco, se eu não me engano. É, todos os que são aquele totenzinho com a marcação vermelha, né? Bom ou ruim, eu acho que... Posso ter equivocado, mas eu acho que na semana que vem já sai a conversa com os desenvolvedores. É. E a gente pode estar vindo aqui novamente, né? Comentar sobre as melhorias que vai estar chegando na 5.2. De um jeito mais oficial, sim. Exatamente. É, isso daí já tá implementado no beta, tá, galera? Essa parada aí da bússola, né, no caso. Mas como a gente não viu muito a respeito, não dá pra aprofundar muito. Vamos esperar sair a conversa oficial, né? A entrevista, sei lá. Papo dos desenvolvedores. Semana que vem já vai sair, já. É o papo com o dev, sim. Inclusive, outra coisa, Dom, que você emendou a respeito da bússola. Ô, eles poderiam fazer um update nas Pedras de Ressonância, né? Também? Nossa, sim. Porque, pelo amor de Deus, às vezes você encontra um item ali, por exemplo, sei lá, um eletrólocus, né? Aham. Lá no mapa, entendeu? No fácil. Aí, pô, você tem que esperar quase 4 minutos pra recarregar de novo, pra tu usar. Eu acho que a redução de cooldown ali das Pedrinhas de Ressonância ajudaria demais, cara. Porque... Nossa, muito bom. E vamos lá, né? Outra coisa. O que eles querem, eles estão fazendo meio que nem a bússola. A Pedra de Ressonância funcionava antes, meio que nem a bússola. Ela pega e marca uma área. Hoje, a bússola marca... Marca literal na onde que ficam os baús próximos. Antes, ele, tipo, te dava uma direção. A Pedra de Ressonância faz a mesma coisa. Marca ali uma área. E naquela área, você vai encontrar o eletrólocus que tá marcado. Nossa, mano. Ô, Dom. Parando pra pensar aqui. Imagina aquele cara que chegou no Genshin agora, ver como que a bússola funciona, tá ligado? Mano, antigamente, principalmente aqui em Sumero, bicho. Às vezes, o baú tava debaixo da terra, lá na casa do caramba. A bússola apontando pra baixo e tu perdidão, velho. Lembra, né? Que não tinha sistema de camada também. Não. E 30 segundos de cooldown da bússola, né? Nossa, mano. E agora? É complicado. Bom, galera. Já que a gente estendeu um pouco mais esse assunto, né? Dá pra gente entrar no próximo tópico, Dom. Que é muito interessante. Principalmente se você for um admirador de Yelan. Pois é. Pelo que tudo indica aí, de acordo com as informações que estão circulando na comunidade, aparentemente a Yelan vai receber uma skin, tá? E eu, sendo sincero, acredito que vai ser no Ritual das Lanternas. E já tá com a boneca na cara ali, né? Não, exatamente. Na cara ali, entendeu? E a Yelan também, né, Dom? Convenhamos. Além de ser uma personagem muito popular na comunidade, é uma personagem que, pelo amor de Deus, mano, pra o meta do Genshin Impact, pra quem é tryharder mesmo, né, e tal. Mano, é uma boneca que todo mundo usa, né? Convenhamos. A Yelan. Ah, mano, a Yelan é uma boneca excepcional. Tem uma constelação impressionante, né? E, puxa vida, mesmo que você não pegue constelação, a boneca, ela sendo free to play, ela joga muito. Nossa, aplicação fora de campo. Uma ótima aplicação fora de campo. Ela é uma DPS, é... Sub-DPS excepcional. E, puxa, vamos lá, né? É um boneco que, toda vez que ela vem, muita gente quer ir, quer atirar e ir atrás dela. Ela substitui um slot, né, de Hydro. Mano, aplicação fora de água. Dom, pelo amor de Deus, a boneca é de Hydro. Tem uma build simples. Dá um dano muito interessante. Tem aplicação fora de campo. E logo de quebra serve pra explorar o mapa do jogo. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, véi. É, na habilidade elemental dela, sai na disparada, né? Exatamente. Então, olha só. Vamos lembrar. Ritual das Lanternas, do ano passado, a gente teve duas skins. A gente teve duas skins, cinco estrelas, né? De personagem, cinco estrelas. E uma skin de um personagem, quatro estrelas, né? Que foi a skin da Ganyu e da Shenhei. Cara, que zoado, né? E, por acréscimo, a gente teve a skin grátis, que foi do Shenkyu, certo? Agora, vamos lá, cara. Tanto que todo mundo achava que, por ter uma skin da Shenhei, a Shenhei viria pra esse banner. Inclusive, ela não veio e já faz 84 anos que a boneca não vem. Pra uma boneca que já faz tanto tempo que ela não vem... Saiu o Honkai, Star Wars, saiu o ZZZ e Shenhei não voltou, véi. Que bizarro, mano. Shenhei não voltou. Então, olha só. A Shenhei veio, tem a skin. Eu acho que é uma das coisas mais premium, né? A pessoa ter a Shenhei e a skin. Mas, olha só. A Yelan é uma boneca de Liu E que muita gente gosta. Ela já teve alguns bons re-hans. Então, eu não duvido realmente dela ter uma skin. Eu acho que poderia ter skins também, às vezes, de alguns outros bonecos. Que tal, Rui? Vamos fazer mais skins de bonecos e não fazer, tipo, sazonal duas ou três vezes no ano? Oxi! Oxi! Dom, o que foi isso? Kazuham... Dom, não. Todo mundo morreu. Todo mundo morreu, cara. Como que o Kazuham... Eu não entendi nada, mano. Tá bom, né? Mas, enfim, né? Ai, meu Deus. Ai, cara. Assim, eu entendo que o Festival da Lanternas, eles sempre tragam skins de personagens de Liu E. E em outros eventos, eles tragam skins de outros personagens de outras regiões. Liu E, lógico, gente. Genshin é um jogo chinês. Liu E, influência totalmente referenciado da China. A gente já sabe tudo isso. E por isso que eles focam tanto mais em Liu E. Mas a gente também quer skins de outros personagens. De outros personagens. Traveller, né? Cara, o Traveller... Gente, pra quem não fez as missões de Natlan, tem uma missão que você vai com a Mualani num Termas ali, né? Nas fontes termais. E, cara, primeira vez que eu vi o Traveller com outra roupa. Eu falei, caraca, e aí, Rui? Pô, Traveller, né? Exatamente. Cara, dá pra você fazer skin de muito personagem. E eu acho, às vezes, que a Rui tá faltando com isso. A Yelan é um boneco que eu queria muito a skin. De verdade, eu acho a boneca incrível. Mas eu quero de outros bonecos também. Agora, quatro estrelas, Dom, não dá pra saber, não. Mas deve ser algum outro boneco de Liu E também. Ah, provavelmente. Provavelmente. Do nada, aí, eles pegam e vão lançar, tipo, da Yanfei. Cara, não sei por causa de quê, mas... Tá batendo... Tem um... Sei lá, mano. Tem um negócio tocando, assim, no meu ombro. Falando, ó, Shangling, Shangling. Não sei por quê, mano. Pô, mas na moral, eu queria uma da Shangling, velho. Não, sim, cara. Porque o Xingqiu teve, é um boneco muito usado. E a Yelan também vai ter, tecnicamente, né? Porque ninguém sabe. Sim. Ainda vamos aguardar pra ver. Porque, normalmente, esses papos da skin começam a surgir ali. E depois que a gente tem alguns rabiscos, né? Uhum. Algumas sketch de como que vai ficar. E tá aí, galera. Mas a respeito disso daí, né? É a gente aguardar mais um pouco pra ter total certeza, né? Se vai chegar lá no ritual das lanternas desse ano. Ou quando que vai estar chegando, tá? Dom, agora... Eu acho que uma das pautas mais cabulosas aqui pra gente poder debater. Pra o vídeo não ficar muito longo, né? Eu tenho certeza que a galera já esperou bastante. Vamos lá. Que é a respeito do kit da Mavuica. Exatamente, galera. Kit da Mavuica. E kit do... Viajante Pyro. De como que vai funcionar um pouquinho ali, tá? A gente vai tentar não estender muito isso daqui. Porque senão vai ficar um papo de meia hora. Vai passar disso daqui facilmente, né? Lembrando que são informações SUS. Ainda não é dom. Então pode... É, tudo tá vindo muito... Tá muito cru, tá? É... Tá vindo... Vai demorar um tempo ainda pra gente ter realmente todas as informações mais detalhadas. O que a gente já tá passando são migalhas. E a gente fala que é aquele farelinho de pão vindo naquele saco de pão que alguém pegou e escreveu, tá? Essa aqui... Exatamente. Tudo pode mudar. Tudo pode ser totalmente diferente. Exatamente. Como o Dom já mencionou. E também, né? Aquele ponto, né? Meu consagrado. Cara, saiu a 5.2... Uma semana antes. Saiu com 5.2. A gente já tem o kit da Mavuica aí. De como que vai ser o Viajante Pyro. O tanto intrigante que a gente vai ganhar um personagem, né? Novo, assim, entre longas aspas. Que é o Traveler, né? E logo de quebra vai ter a Mavuica aí também, né? Ou seja, são dois potenciais aplicadores aí, Pyro. Que a gente sabe que o jogo é bastante carente. Mas, enfim. Sem mais delongas. Mavuica. E. Joga a arma e entra no estado de espírito da noite. Sim. Basicamente, Dom. É tipo isso daqui, ó. Castor. Entrou no estado de espírito da noite. Exatamente. Mualani é a mesma coisa. Knit é a mesma coisa. Então a gente já tem um nortezinho de como que vai funcionar. Aham. Esse E, pelo que parece, Dom. Ele vai ter dois tipos de toque. Ou seja, dois tipos de habilidade elemental. Semelhante ao Knit, talvez. Assim, por exemplo. Tem um E apertado rapidinho e tem um E pressionado. Vamos lá. Toque curto. Quando você dá um tapinha de leve. A arma muda pra uma tocha solar e joga bolas de fogo. Ou seja, vamos tentar pegar aí o viajante Hydro como um notch. Pega o... Não, eu acho que você pode fazer tipo o Zong Lee. Quer ver? Põe o Zong Lee. Porque o Zong Lee, ele muda um pouco do jeito dele. Tipo, o pilar com toque longo e toque curto, né? É, o toque rápido ele só solta. No toque rápido ele só põe o pilar. No toque longo, ele põe o pilar e escudo. Aham. Exatamente. Mais ou menos, eu acho que seria alguma coisa nesse sentido. Ele falou que jogar bolas de fogo seria causar um dano. Por isso que eu acho que o viajante seria a melhor escolha pra gente poder mostrar, Dom. Porque o viajante tem que... Não, toque curto. Não, só se o toque curto ia atacar uns orbs, algumas bolas de fogo, talvez, rápida assim. É uma possibilidade. Pode ser. Toque longo, level 1. Corre até o alvo, corta e entra no estado de infusão. Então, balança sua arma, socando e gerando ondas. Será que ela vai ganhar infusão na arma, bater e... Ganhar infusão de Pyro, tipo de look, e bater e aplicar Pyro em área, de acordo com a qual ela bate? Poderia ser. Tipo a Chilone aqui, ó. Ó, tuf, 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 batendo. E aplicando. Pode ser isso daí. Só que, no primeiro, eu acho que que nem... Quer ver? Quer ver? Que nem Bennett, que você tem três modos ali, de pressão. Ah, sim, sim, sim. Boa, 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 boa. Bem pensado, bem pensado. Aham. Que nem Bennett. Eu acho que Bennett, porque você tem três modos diferentes, dependendo do jeito que você pressiona o botão. Exatamente. Você tem o tapa leve, né? Aqui. Você tem um tapa semi-carregado, que seria tipo esse daqui. Quer ver? Que ele vai... Dois segundos. Um, dois. Aí ele vai dar esse jumper aqui e tem aquele que ele dá dois hits, né, Dom? Então, seria tipo isso. E aí, ele tem o knockback pra trás, sim. É, tem o knockback. O knockback seria esse daqui, galera. Quando você segura, ele bate e voa pra trás. Aí, você tá vendo? Aham. No caso, eu dou o Bennett, né? Cara, agora se for isso aqui, vai ser um bagulho muito louco, hein? Porque se você parar pra pensar... Se ela tiver três modos, pode ser. É, porque o Bennett... Não, porque eu falo que o Bennett lá na casa do caramba já tinha esse negócio. De três modos no E. É. Senão, cara... Saca, você pegou a teoria, Bennett de nato e tal, todo aquele rolo, né? Cara, dá hora, mano. Então, olha só. É, dela pegar em um modo, ela pegar, ir pro modo de espírito da noite e já soltar uma bola de fogo. Seria tipo só ali, que ela tipo, meio que só solta uma bola de fogo ali e já entra no modo de espírito. No outro, ela, no E, mais apertado. Ela vai correr até o alvo, vai entrar no modo de espírito da noite com infusão pyro e vai bater. E no terceiro, que seria ali, no caso, o knockback do Bennett, a arma se despedaça, se transformando em uma motocicleta. Meu Deus do céu. Ela pula e anda nessa moto. Essa motocicleta, ela se transforma num planador, se tiver no ar. E a explosão ocorre quando atinge um inimigo. Então, tipo, literal, e joga a moto? Seria alguma coisa assim? Cara, eu tô tentando lembrar alguma coisa parecida com isso, mas não tá vindo na mente agora de jogar a moto no alvo. É, eu acho que Tower of Fantasy. Não sei. Seria tipo... Não, seria talvez tipo... Nossa, eu vou pensar um cenário muito específico, Dom. Loving. Resident Evil 2, quando a hélice tá na igreja, joga a moto em cima do leaker, tá ligado? E atira no tanque. Caraca. Você tá ligado o que é isso? Eu tô ligado da cena. Eu sei que eu brisei muito, tá ligado? Mas... Não sei, velho. Aí, falando em baú e mapa em área 100%, aí, ó. É isso aí, cara. Só alegria, né? O que mais a gente tem aqui? Vamos lá. Ultimate, Dom. Dá um pouco de... De modo de espírito da noite? E interrompe a resistência? No E? No Q? Eu acho que seria o quê? Aumentar a barrinha dela de espírito da noite ali? Cara, vamos lá. Pelo que falaram, aparentemente a Mavuica vai dar espírito da noite pra todo mundo. Ah... Ela vai dar a benção da noite e aplicar espírito da noite pra todo mundo. Só que o que pra mim não faz muito sentido é, por exemplo, o que é que o Bennett vai ganhar de benefício com o espírito da noite? Ele vai ter uma porrada de carga de habilidade elemental e vai consumir na barra? Não sei, cara. Porque você entende o ponto que é o que eu tava conversando... O Barão Coelho comentou isso há muito tempo atrás. Dá na Mavuica, talvez... Cara, engraçado que o Barão deu um chute disso daí, tá? Ela vai dar espírito da noite pra todo mundo. Mas, bicho, não fa... Caraca, Dom. Mas você tá de baú aqui, bicho. Na área 100%. É... Problema de não jogar, né? Problema de não jogar, né, Dom? O que eu acho, senhor Casual, vamos lá. É... Pode funcionar, não do mesmo jeito, mas meio de um jeito parecido pra você poder colocar o artefato lá, que é o Códice de Obsidiana, nos outros personagens. Ah, pra funcionar... É... Pode ser. Mas pra fazer funcionar o artefato. Do mesmo jeito que Caçador das Sombras funciona nos personagens que jogam junto com Furina. Aham, pode ser. Uma possibilidade. Bem pensado. Aham. Tipo, você pegar e... Porque tá junto com a Mavoica, você poderia colocar o Códice de Obsidiana, que te dá o quê? 40% de taxa quando o personagem tem modo de espírito da noite. Aham. É uma grande possibilidade, ó. E aí você não deixa isso ser único e exclusivo pra personagens de Nátal, mas sim você abre isso daí pra um leque de outros personagens. O set de artefato tava desse jeito, véi. Aham. Os dois lá, você foi exclusivo de Nátal. Só isso. Do mesmo jeito que eu já vi gente montar a Noelle com um caçador, né, porque joga junto com Furina. Uhum. Você entendeu por quê? Porque você consegue ajeitar uma build ali, dando mais taxa crítica e tals, quando você tem flutuação da vida, do mesmo jeito que Furina faz. Então, isso pode ser uma alternativa justamente de, pô, o cara pegou a Mavoica, ele não tem tanto set de artefato, mas como ele tá farmando ali pro Anátal, ele consegue ter esse set aqui, que vai ajudar muito numa build, por exemplo, dando 40% de taxa, se tiver no modo de espírito da noite. Ah, eu entendi, Dom. Aquele bagulho ali embaixo do Vergnete Paeiro. Vamos lá, galera. Sobre a Mavoica, essas informações que a gente tem. Lógico, o passar do tempo vai chegar mais coisa, a gente pode trazer aqui mais vídeos, né, e comentando a respeito desse kit. Mas eu acho que já deu pra ter um norte, né, vão ser três modos de habilidade elemental e uma ultimate aí, né, que basicamente vai dar resistência e interrupção pra você, entendeu? Vai bufar o seu atributo básico, né, que seria talvez ataque, defesa e vida. Sim. É uma possibilidade. E a galera vai receber a benção da noite, né. O Viajante Paeiro, Dom, sinceramente, eu tô um pouquinho decepcionado, mano. Uhum. Pelo que tá saindo aqui. Lógico, a gente não tem muita coisa, né, é fato isso daí. Mas vamos lá, Viajante Paeiro. Explosão única no E, ou seja, vai só dar um dano em área no E, até o momento. Lógico, se isso aqui implica... É, tipo, é tipo o Viajante Dendro ali, naquele E que ele joga Dendro, provavelmente vai ser alguma coisa que ele vai dar uma explosão de fogo ali. Exatamente. A ultimate invoca um canhão flutuante, é, você atira, esse canhão atira, no caso, e essa é a Froucha Camadas, Dom. Seria, eu acredito que seria de, como é que é, usar os stacks, liberar. Uhum. Liberar os stacks pra aumentar o seu ataque, entendeu? Pode ser. Lógico, isso aqui foi repostado pelo HX, né, que é um dos leakers aí da comunidade bem... Conceituados? Assim, palavra conceituado? É, conceituado, não sei. Conhecido, né? Conhecidos, eu acho conhecidos é uma palavra boa. Bem conhecido na comunidade aí que já repostou umas paradas aí que realmente veio, né, de maneira verídica pra o jogo. Então, o que nos resta é aguardar, tá, galera? Então, essas aí são as informações, né, o nosso mini copilado de novidades aí pra vocês da semana. Lembrando, né, caso você queira saber sobre coisas que tá rolando na 5.2, é só conferir o último vídeo, né? E não esqueça de conferir o canal do Dom, que também tá no comentário fixado, tá bom? É isso aí, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. Fui. Matanei.